Sabe quem é? Manda chamar Ha ha Yo yo Branco Branco em MR Ha ha Bialzinho chato, tenta acompanhar Aê Eu sou o Joker, você não é Chamar e será? Será? É o close vilão Porra! Nekizene no bagulher Tira as crianças da sã Foi lá em águas comprida que a tropa encostou Nós na escama da prata maquinada ela gostou Feitada avassaladora, pincelé bem gostosinho Desgraçada, safadosa, que é replico, mas tudo bem É que o bonde te deixa forte, mas cê tá no talentinho Vem pra tropa do abato e cê tá no palhacinho E a neguinha compara Da banguela até agora Despaço no cabelo, porque sabe que mãe viaja Altera comigo a moída, gocadinha empurrada Deixa a minha xereta, nem sequência de bocadão Dá-lhe coa, 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 dá-lhe Bota dois reais de música aí pra mim Nessa máquina caça Nick É Slay no beat Tu é um brabo, caralho E foi lá em águas compridas que a tropa encostou Nós na escama da prata, a máquina dela gostou Fentava avassaladora, pincelé bem gostãozinho Desgraçada, safadosa, cai repleto, mas tu deu É que o bote te deixa forte, mas cê tá no talentinho Vem pra tropa do abate, cê tá no palhacinho E a neguinha, compadre, sabanguela até agora Despaço no cabelinho porque sabe que mãe viaja Altera comigo a moída, golpe de empurrada Deixa minha xereta dentro, sequência de copadão Dá-lhe com corda de fraca e deixa eu marcar no pundão Malvadeza do caralho, tu quer acabar com a minha vida Domba, bota, dão, currada, cê te abate, não sabia? Domba, bota, 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 bota Dão, currada, cê te abate, cê te abate, não sabia? Dá-lhe com a corda de fraca e dá-lhe com a corda de fraca e dá-lhe com a corda de fraca e deixa eu marcar no pundão Malvadeza do caralho, tu quer acabar com a minha vida Domba, bota, 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 cê te abate, não sabia? DJ Willian, até a bola, meu DJ 06 record, tipo metalhador em portada 5